Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e saiu mais um desafio hoje de forte bate, que essa vez é o de número 60, acessado com o gesto malabarista de placa em frente ao restaurante Alegre Porquinho. Bom, vou botar aqui pra vocês verem qual é esse gesto, tá aqui ó, aqui ó, esse, malabarista de placa, vou botar aqui nas nossas preferências, fica mais fácil de pegar lá na hora, e vamos ver, vou mostrar pra vocês onde é que fica esse lugar, restaurante Alegre Porquinho, vamos lá, vamos jogar aqui, vamos jogar no modo, sabe o que? Equipe Tumulto, eu não sei o que vai acontecer, né? Equipe Tumulto sempre é mais fácil se você ficar do lado certo. Quando o ônibus estiver decolado, eu volto. Galera, tamo de volta, o ônibus decolou, eu já vou pular, é ali ó, só que infelizmente nosso esquadrão saiu do lado errado, ele fica aqui ó. Aldeias Alegre, vamos tentar pegar ali, tomara que a gente consiga, tá meio, não cabe do lado inimigo, mas a gente vai tentar pegar o Forte Bar de número 60 de qualquer forma. Vamos chegar lá. Vamos ver, vamos tentar chegar, não, chegar vai chegar, não sei se a gente vai conseguir pegar, vai ter que achar o tal do restaurante Alegre Porquinho. Não sei se a placa do restaurante vai estar em português, eu acho que não, ou vai. Aqui o porquinho, já cheio. Tá aqui mesmo, ó. Pode ser aqui mesmo, esse restaurante aqui, Alegre Porquinho, tá aqui nessa bagaça aqui. Cadê? Ah, ele tá aqui ó. É só usar o gesto. Uou! Usamos o gesto, 60, muito fácil, coletamos, 60, yes, show de bola. É galera, até que foi bem fácil, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas outras redes sociais. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho